Mãe Maria, você está aqui com a música de Mãe Maria, vivendo uma experiência diferente, uma cultura diferente, um costume diferente, aqui em Moçambique, África. Qual é a sensação que a senhora está sentindo de estar aqui? Eu estou muito à vontade, eu estou no meio do meu povo. Simples, humilde, sofrido, mas muito alegre. E está aqui a nossa irmã. E estamos aqui na feira, Nessica, filmando esse trabalho, que é uma irmã nossa da igreja também, e está aqui. Deus abençoe, paz do Senhor.